Fala aí meus amigos pescadores, aqui é o Luiz que está falando, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo para vocês aqui e é o seguinte, teve um seguidor meu que deixou uma mensagem para mim perguntando quais são as varas que eu indicaria para ele, para pesqueiro, quais são as varas que eu utilizo e eu vou mostrar para vocês aqui as varas que eu sempre estou utilizando nas minhas pescarias aí, tá? Vou começar com essa vara aqui, ó, essa aqui é a vara Skyline, a vara da Site Plus, uma vara aí, ó, de 1,80m de duas partes, né? Essa vara aqui, pessoal, é uma vara que eu utilizo mais lá no pesqueiro, quatro estações, posso usar também em outros pesqueiros, como o pesqueiro Dois Lagos, são pesqueiros que tem, né, a lagoa menor, não tem necessidade de você estar precisando de fazer longos arremessos, entendeu? Uma vara de 15 a 30 libras, onde eu posso utilizar com uma boia menor também, gosto muito de utilizar a cevadeira da Barão, aquela boia tamba de 45, certo? E você pode usar um torpeiro também de 60 gramas, 50 gramas, que vai ficar o ideal para essa vara aqui. Uma vara que eu utilizei para pescar tamba, mas também quando eu fui no pesqueiro lá em Paró, Pé, Minas Gerais, utilizei para pesca das pirararas, né? O equipamento mais leve, até gravei um vídeo para vocês e está aí no Instagram. Outra vara que eu utilizo, que é essa aqui, você já sabe que eu utilizo mesmo, está aqui, ó, vara protamba, vara protamba da site, uma vara de 2,70 metros, essa daqui, mas tem ela de 2,40 metros, de 2,10 metros também, uma vara super leve, confortável, tem o cabo bem alongado, conforme você vê aí, certo? Um detalhe que eu gosto sempre de priorizar nessa vara, é isso aqui, ó, ponteira low rider, está aí a ponteira aqui, ó, ponteira low rider, é uma vara que tem essa ponteira e ela é muito especial, ela ajuda a você não embolar a linha na ponta, ok? Não embolando a linha na ponta, significa que na hora que você arremessar, você não vai perder a sua boia no arremesso, não vai ter o famoso Beto Carreiro, conforme vocês já sabem aí, né? E aí, outra vara que eu utilizo também, ó, vara Power Game, essa vara da Sainte aqui, ó, a vara Power Game, uma vara de fibra de carbono IN6, onde que você vai também ter um bom arremesso, tem o preço mais acessível, né? Essa daqui é para molinete, eu utilizo com o meu molinete Netuno, né? Onde você pode arremessar aí, igual eu gosto de arremessar, por exemplo, com um torpedo, com um beijinho, lá na pacu, ou alguma coisa assim, deixar de espera, certo? E aí, essa última vara que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vara Force, essa é a vara Force também da Sainte, uma vara de ação pesada, né? Extremamente pesada, onde você tem um kerge de até 250 gramas. Para que que é essa vara? Essa vara você vai utilizar para a pesca dos peixes de couro, né? Para a pesca da pirarara, por exemplo, em pesqueiros aí, uma vara totalmente forte, para você fazer esse tipo de pescaria. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, vou ter o prazer em responder a você. Um abraço e é o Luiz que está falando.